Se enrolou um pouco, a pista, as estradas aqui são muito lisas, muita pedra, solta. Daí a gente mexeu um pouco no acerto do carro para a segunda passada. E aí o carro ficou bem melhor, a aproximação, as ruas, tudo. O carro ficou bem mais firme e a gente conseguiu andar bem forte agora. A cidade de Arana, a gente vai manter assim, tentar brigar pela vitória aqui.